O dia 6 de maio na história, veja e ouça os fatos e curiosidades do dia, dia nacional da matemática, dia do cartógrafo, aniversário do município de São Paulo das Missões no Rio Grande do Sul, Em 1856, nasceu Sigmund Freud, psiquiatra fundador da psicanálise Em 1915, nasceu o radialista, ator e cineasta norte-americano Orson Welles Ele ficou conhecido em 1938 por ter feito uma adaptação radiofônica do livro A Guerra dos Mundos Muitos americanos acreditaram na narração de uma invasão alienígena Mais tarde, em 1971, ele dirigiu o longa-metragem Cidadão Kane, que se tornou um dos grandes clássicos do cinema 2004 Após 10 anos do ar, Freud teve seu último episódio transmitido na TV Em 2015, o programa foi eleito pelo site Hollywood Reporter como a melhor série de TV da história 2007 Se o senhor não aguenta mais ver o menor abandonado na rua, tóxico o crime, tudo que não presta aumentando Se o senhor quer expulsar para sempre esses patifes do poder, só existe uma opção Meu nome é Né, era em 56? Morreu o Néas Carneiro, fundador do Partido Redificação da Ordem Nacional Oprona Ele foi deputado federal com 1 milhão e 500 mil votos e candidato a presidente da república Ficou conhecido pelo bordão Meu nome é Néas 2019 O ex-presidente Michel Temer virou réu pela sexta vez Acusado de tentar obstruir investigações da Lava Jato e de comandar grupo criminoso Os ex-ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco também viraram réus Os três negaram as acusações Com a pesquisa, Valdir França Música 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 Música